galerinha olha quem está comigo aqui beleza pessoal tudo bem marco visitando aqui mais uma vez o templo do conhecimento quer dizer ele veio trazer conhecimento de jeito nenhum aqui eu só aprendi pessoal no resumo da fr de hoje tem uma palavrinha minha no marco depois no final aqui desse vídeo ea gente vai mostrar hoje no resumo da fr a buzina da f250 muita gente não sabe onde é que fica vou mostrar pra vocês e vamos só um motor batendo de um honda civic atendendo apanhando batendo 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 tá bom então é isso aí vamos lá pro resumo da piscina lenha no vídeo e vamos de praxe mais um civic pra gente desmontar o motor esse daqui que é um cupê dessa vez né o p95 é um ponto 616 óvulas motor de 16 vt quem tem visto aí os vídeos anteriores aqui dos nossos resumos a gente tem falado bastante desses motores ronda né então o que a gente vai fazer agora vamos remover o motor fazer um diagnóstico né da parte de baixo ver o que vai precisar ser feito se afetou demais parte de brabriquim cilindro daí passar um diagnóstico completo né então vamos fazer a desmontagem e daqui a pouquinho já mostra um resultado aí do que a gente encontrou antes de mostrar esse motor aqui completamente aberto né e mostrar o resultado do que a gente encontrou queria falar um pouquinho do procedimento que é usado aqui para poder remover esses motores ronda tá são esse é um processo que é bem parecido tanto no nos motores série d quanto no série b né é um motor que não é muito simples de você remover ele né é um motor chatinho inclusive é a gente já desmontou alguns e tem gente que pensa que é um processo até rápido pela forma como a gente apresenta nos vídeos aqui mas não é um procedimento um pouco criterioso até mais do que um apê do que um motor linha gm que seja né é existem cinco pontos de fixação é esse tem um frontal direito e inferior que vai aqui no câmbio tem o superior direito tem um traseiro tem o superior esquerdo e tem um inferior esquerdo são cinco pontos de fixação são chatinhos de remover esse desse lado inclusive tem que sacar compressor de ar-condicionado bomba da direção hidráulica é um processo um pouco chatinho já tem que remover a polia lá de baixo da que toca os acessórios senão o motor não sai né a não ser que você faça remoção por baixo que também é um pouco chato tem que colocar no elevador vem com um guinchinho que segura o motor sobe um pouco a carroceria para descer mesmo assim é um pouco chato o chicote dele é é um pouco é chatinho de manipular porque ele passa por baixo do coletor de emissão nesse caso aqui a gente já recebeu o carro sem o coletor mas ele tem bastante suportinho sabe é mangueirinha para todo lado é um motor bem chato assim você tem que a quem nunca desmontou tem que anotar marcar separar os parafusos em em saquinhos específicos para cada cada parte porque vai se confundir se você juntar todos os parafusos que você vai desmontando desse cofre num lugar só você vai ter problemas depois você vai inverter parafuso vai por parafuso longo aonde era para ser um mais curtinho depois a hora que precisa usar no lugar que é onde é mais longo parafuso fica curto sabe coisas do tipo acaba confundindo então é uma dica que eu dou na hora de desmontar esses motores ronda vai separando tudo vai tirando foto né vai capturando o máximo de informações para na hora de montar vir não dá aquela dor de cabeça senão você vai perder muito tempo tentando descobrir onde vai cada coisa não é um motor tão simples desmontar para quem não nunca fez isso né a gente que já fez várias vezes então já sabe de de cor cada parafusinho onde vai é cada suportinho então já é mais simples né nesse caso aqui a gente vai fazer a remoção somente do motor não vai fazer a remoção de câmbio junto né em alguns casos a gente remove o câmbio motor junto para fazer uma limpeza de da caixa fazer uma limpeza do cofre esse aqui como é tá bem limpo inclusive o cofre o câmbio a gente vai fazer a remoção somente do motor então a gente separa né tira os parafusos que ligam o motor com o câmbio tira a polia lá de baixo tira a uma bomba da direção é solta é somente esse coxinho e e o inferior dele e aí com o guinchinho a gente desloca o motor para a esquerda do carro e sobe ele né para ter espaço para para a embreagem sair ali do câmbio então nesse caso aqui vai a gente vai seguir nessa linha de pensamento não tem necessidade de tirar o câmbio do carro completamente né mas fica a dica aí para quando você precisar fazer um motor desse tipo desmontar o motor de algum Honda que seja aí de 9 2 até 2 mil procedimento é bem semelhante né acho que fica a dica aí para vocês o motor já tá desmontado aqui na bancada tô com algumas peças aqui que achei interessante mostrar para vocês né a respeito do problema que a gente acabou encontrando e sim tinha nenhum problema mesmo uma parte de bronzina você já vão ver o que que tinha de interessante aqui tá só uma olhada como é que ficou essa bronzina na verdade aqui a gente tem duas bronzinas né se dá para perceber aqui ó uma tá sobreposta a outra né olha o nível que chegou isso aqui esse efeito aqui é o que a gente chama de virou bronzina né popularmente conhecida né o que que acontece só para vocês entenderem o que que é esse efeito né então imagina que aqui na biela do lado da bela vai uma bronzina e do lado da capa vai a outra bronzina né e literalmente uma das bronzinas acaba girando aqui né junto com o colo do virabrequim e porque que isso pode ocasionar tem algum alguns possíveis motivos né primeiro uma lubrificação que pode estar ocasionando aí o fazendo com que o filete de óleo né o filme de óleo né que fica entre o colo do virabrequim e a bronzina não seja eficiente uma um óleo com uma viscosidade errada um problema com uma bomba de óleo por exemplo um uma interrupção no fluxo de óleo né por conta de um entupimento em alguma galeria coisas do tipo que pode acabar fazendo com que o virabrequim comece a encostar na bronzina e por conta do calor e aliado ao impossível é vamos dizer assim uma má montagem também a gente pode não não dá para desconsiderar nesse caso né então o que que acontece ela gera um calor excessivo acaba fundindo a peça e ela acaba girando junto né tanto que a hora que ela que ela sobrepôs a outra bronzina ela acabou travando né nela e por conta do atrito do do virabrequim trabalhando em cima dessas bronzinas foi gerando um calor muito grande e fez com que o material sendo um material mais mole né no caso da bronzina acabar se fundindo né tanto que se você olhar aqui no no colo do virabrequim esse daqui que a hora dessa dessa biela no caso não tá vendo esse aspecto ele tá bem poroso né então ele chegou a dar uma derretida na superfície aqui né então esse aqui literalmente fundiu então o que que acontece a nesse caso aqui vai ter que fazer a retífica do vida no entanto esse caso aqui especificamente a bronzina já é uma bronzina 050 né que é uma das coisas aí que acaba é contribuindo para esses problemas de bronzina virar né que a quanto mais espessa a bronzina é a chance da dela girar no seu alojamento é maior essa daqui é tacal mas não vem ao caso falar da marca tem gente que vai com certeza vai acabar falando que o problema é a bronzina e não necessariamente né a gente não nunca tive oportunidade de testar uma peça da tacal mas já vi muita gente montando com peça a bolsa deles e funciona perfeitamente né nesse caso aqui não tem a ver com a marca mas sim com a situação né tanto que tanto ela girar ali no seu lugar né no seu girar na verdade no alojamento né ela acabou soltando a sua superfície que entupiu terminou de entupir a galeria de óleo outra coisa que eu acabei encontrando aqui também é fazendo uma análise com relação a bomba de óleo eu abri ela aqui para a gente fazer uma análise e eu acabei encontrando algumas marcas né vendo que aqui ó você passou dedo ó tem calo aqui ó então o que que isso o que que isso diz para a gente né que um dos motivos desse problema pode estar pode ser causado por falta de lubrificação mesmo né por uma bomba de óleo que já não tá tão boa onde a folga a gente entre a engrenagem e a carcaça já não é a folga recomendada pelo fabricante fazendo com que é se perca a pressão né a eficiência da bomba já não seja mais tão boa né então pode ser um conjunto de fatores pode ser que seja esse o motivo né então o que que a gente vai fazer aqui a gente vai solicitar para o dono né um uma troca do virabrequim é por conta da medida se ela fosse 0,25 a gente até subiria para 0,50 mas agora teria que ir para 0,75 é uma coisa que eu faço no meu carro mas não de carro de cliente né então a gente vai fazer a troca do virabrequim é aqui no caso o cilindro já tá já tem um certo desgaste né de camisa já tem algumas marcas também na na camisa não sei se vai dar para ver com flecha que já dá para ver um pouquinho melhor é então a gente tem aí umas marcas de desgaste né que são marcas naturais né é falta de brunimento em algum aqui no onde a o anel apoia com mais carga né que há um desgaste natural mas não dá para montar de novo assim né a gente não vai montar é gambiarra né você desmontar um cilindro que já tem um certo desgaste se não tinha um problema você vai acabar pode acabar colocando né que um motor pode passar a fumar pode passar a ter a não ter compressão né por conta do assentamento que não vai ter mais um assentamento como era antes depois que você desmonta né o anel já não assenta mais né ali no cilindro então aqui no caso para fazer a coisa do jeito certo não evitar qualquer futuro problema a gente vai fazer o motor inteiro né não tem jeito né vamos passar a notícia aí para o dono e vamos ver o que vai acontecer agora pessoal vocês conhecem as três caixas do sucesso na piscina pois é existem três caixinhas que a gente tem que abrir para obter sucesso na piscina a primeira caixa eu não vou falar porque você já deve estar com o saco cheio de saber então eu já vou partir para segunda e para terceira caixa já sabe não não sabe tá bom eu vou falar então vamos ver se vocês adivinharam o que é aceitaram o que é a primeira caixa é a caixa a caixola aqui ó a caixa do conhecimento do entendimento né a caixa do aprendizado do lado aceitou na mosca hein é isso aí então essa é a primeira caixa sem essa caixa a gente não consegue trabalhar bem com as outras duas né não dá para partir para segunda e para terceira caixa a gente tem que abrir muito bem né nem que seja devagarinho vai abrindo a caixa devagarinho e vai obtendo conhecimento aprendizado em entendimento muito bem aí depois você parte para a segunda caixa que a segunda caixa que é a caixa de ferramenta né você tem a caixola aqui a caixa da que a caixa mental depois a caixa ferramental né que a sua caixa de ferramentas chave 12 chave 13 alicate máquina de bico elevador né máquinas hidráulicas equipamentos pneumáticos seja lá o que for de ferramenta é a caixa da ferramenta depois nós vamos para a terceira caixa terceira caixa é a a caixa da ferramenta virtual qualquer essa ferramenta essa essa caixa virtual é o gerenciamento da oficina tem que ter um programa de gerencia para gerenciar e gerir sua oficina é o scanner são a carro computador né aquela caixinha ali virtual então é o scanner é o gerenciamento da oficina programa de ordem de serviço e também né as plataformas né como uma parte de link por exemplo os esquemas elétricos uma enciclopédia como a doutoria como que você trabalha na oficina hoje sem uma doutoria como que você trabalha na oficina hoje sem um esquema elétrico sem um diagrama sem um oscilograma hoje não dá mais né pessoal então a gente tem que abrir as três caixas a caixola que é a caixa mental a caixa de ferramenta né que é a caixa do ferramental e a caixa virtual com essas três caixas a gente obtém o sucesso na oficina a mas como é que eu faço para abrir essa caixa ou escancar de uma vez não você pode abrindo devagarinho vai abrindo devagarinho essa caixa se abrir de uma vez é perigoso até a gente não dá conta né então vai abrindo devagarinho mas tem que ter as três caixas são as três caixas do sucesso da oficina chegou essa f 250 que motor diesel para gente que ela tá com roubo de corrente elétrica da bateria e a gente descobriu aqui algumas coisas né aqui na caixa de fusível desmontamos fizemos algumas alguns testes aqui com a buzina mas eu não vou contar o que que é porque a gente vai gravar a gente vai gravar um vídeo específico dela que vai para o canal esses dias tá bom mas aqui eu queria mostrar para vocês é a posição da buzina desse carro que a gente tá que ela não tá funcionando também ela fica aqui dentro do para-lama então pra gente tirar ela aqui vão ter que tirar essa esse para-barro que é uma capa bem dura aprende algumas coisas aqui por baixo é realmente a buzina fica nesse cantinho aqui do para-lama tem que tirar essa a capa aqui mesmo a buzina dupla mas a hora que a gente pressiona o botão lá no volante ele clica o relé mas não chega corrente aqui no conector então agora conferir ver se não tem nenhum fusível faltando ou queimada e não deu outra pessoal ou deu uma olhada aqui no fusível da buzina e realmente ele tá queimado não sei se vai dar para ver aí pelo vídeo aqui no cantinho em cima e tá interrompido mas já coloquei um outro aqui de daqui de 15 ampé e agora a buzina atua como a peça tava tava condenada já eu tentei abrir para tentar recuperar já que a peça custa é quase 400 reais vamos ver se vai dar certo olha que legal pessoal como que funciona essa buzina tem uma fita de cobre desse lado e uma fita de cobre desse lado aqui e cada uma está ligada em um respectivo fio então de um lado vem um negativo e do outro vai acionar o relé quando a gente pressionar aqui e assim vai fechar o contato tá então quer ver vou ligar o multímetro aqui para vocês verem como que é então de um lado tá vindo a corrente elétrica e eu vou fechar o circuito e tá o multímetro aqui tá na escala de campainha ele vai apitar aqui tá vendo então agora que que a gente vai tentar fazer aqui a pequena gambiarra a gente vai usar um pouquinho da junta líquida isso mesmo junta líquida que eu vou usar aqui eu vou espalhar um pouquinho aqui em volta para que crie uma camada que fique que a essa parte de cima fique um pouco distante que na hora que pressionar o botão aí sim vai encostar uma na outra aparentemente aqui a buzina foi resolvida pessoal já tá com relezinho ali e o fusível vamos testar com vibração não ela não aciona nada pois quero andar mais com ela na rua para ver para ter certeza mas tá vibrando bastante aqui não tá acionando lembrando que essa solução que ela temporária tá mais para o cliente poder usar o carro esses dias e mais depois vai voltar para gente para gente trocar essa peça tá bom e mais um motorzinho rajando batendo parte de baixo agora num golzinho o famoso até mil né ponto 08 válvulas um golzinho special 2002 é pelo e pela intensidade do barulho me parece ter virado bronzina né a gente vai abrir aqui para ver vou deixar funcionar aqui para vocês ouvir vamos ver se dá para ouvir alguma coisa é alguma coisa grave aconteceu ali né então é isso aí vamos lá vamos desmontar e ver o que aconteceu galera aqui é o motor tirado fora já o rafo já desmontou né do at mil né do golzinho at mil dá só uma olhada aqui ó vai lá rafo faz o movimento aí aqui ó e eu tô tec 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 tec. E só vou pegar a cola pra cá! Vou pegar do cilindros aqui para não ficar muito longo vou apertar por tudo que faz o barulho Vou apertar por aqui para impacto o barulho veja rafo com a可ede Agora aqui Nossa, que foco O que será que é, hein? Arrisca um palpite aí Pina de pistão Bronzina de viela O que será? Arrisca um palpite aí Vamos ver, quando desmontar aqui a gente vai ver direitinho É pessoal, tá aqui o problema Desse golzinho aqui, né? Desse AT AT1000 Então a folga que existia pra cima e pra baixo Do pistão Era bronzina desgastada mesmo Dá só uma olhada Nisso daqui Eu peguei uma bronzina de um cilindro Que não tava tão ruim Apesar dele ter pegado já na bronzina Já tava batendo também Na verdade todas as bronzinas Estavam marcadas Estão marcadas Mas eu peguei duas Só pra comparar Essa daqui é daquele pistão Que tinha folga Dá só uma olhada Veja se dá pra perceber Na espessura delas Repara que essa daqui Tá bem mais fina do que essa, né? E mais fino que eu digo É muito mais fino, né? Vamos pegar um paquímetro aqui Só pra vocês terem uma ideia Do quão tava fino A ponto de a gente perceber A folga na mão, né? Então aqui, ó Se a gente pegar Essa bronzina Ela tem aí Um milímetro e meio, né? Que é o Que a espessura padrão Dessa bronzina standard, né? Se a gente pegar agora Essa bronzina que desgastou Olha isso 1.20 centésimos Ou seja 1.20 milímetros, né? No caso Então Dá mais ou menos aqui Um pouquinho mais de 30 centésimos De folga, cara Que criou Nenhuma bronzina Se a gente for somar A folga dessa bronzina Com o parzinho dela Que também Teve o mesmo desgaste A gente tava falando A gente fala aí De uma folga De mais de meio milímetro Entre o colo do virabrequim E as bronzinas, né? Ou seja Por isso que Que piscava luz de óleo, né? Não tem pressão de óleo O filme de óleo Acaba Perdendo pressão, né? Por conta da Da área, né? Do espaço Onde ele percorre E aí Isso acaba fazendo com que A pressão de óleo caia, né? E automaticamente Pisque a luz no painel Então Já tava na hora mesmo Podia travar Podia rodar a bronzina, né? Com essa folga Que ela podia Sair do seu alojamento Esse aqui ainda Deu sorte de De não ter saído do lugar O vira aparentemente Tá ok É É standard, né? Esse daqui Esse motor ele é standard Por completa, né? Tá aqui, ó STD Então a gente vai subir Pra 0,25 A parte de cilindro Já tinha algum desgaste Também na camisa Então Já vai subir pra 0,50 E E as bronzinas Pra 0,25 E aí, galerinha Show de bola Nós estamos aqui Interlagos No oeste do centro Cuidado com os caras aí Cuidado, legal Olha aí O pau vermelho Esse passou perto E aí, galerinha Gostaram aí do vídeo de hoje? Aqui com a presença Do meu querido Marcão Veio a Dudinha Veio a Lelê Que não quer aparecer No vídeo aqui Mas tudo bem Né, Lelê? Vem, Lelê Tá aí Então é o seguinte, pessoal Pra quem não conhece O Marco Chess Pra quem não conhece O Horágio Inscreva-se no canal Do Horágio O canal do Chess Vai estar o link Aqui na descrição Do vídeo Aqui embaixo Tá bom? E a gente queria falar Um pouquinho também Do nosso treinamento Com essa pandemia E essa coisa toda Do Covid-19 Então a gente teve que dar Uma paradinha e tal Mas o Marcão veio Aqui para a Amparada Exatamente para isso Para a gente Acertar alguns detalhes Umas coisas e outras Porque daqui a pouquinho Tá acabando Se Deus quiser Essa pandemia O pessoal tem perguntado Bastante Manda para mim Ali no PV Perguntando do treinamento Que tanto a gente anunciou Mas aí infelizmente Que tremeteiro Infelizmente Veio tudo isso Infelizmente Desculpa Veio tudo isso aí Que está acontecendo Mas se Deus quiser Tá no finalzinho Aí nós vamos conseguir Dar continuidade A esse nosso projeto No fim tudo passa Se não passou ainda Porque não chegou Sim, exatamente É verdade Show de bola Marcão Pessoal Então Parece o Ninguém larga a mão De ninguém Da Alessandro É Tem uma frase Ninguém larga a mão De ninguém Da Alessandro É verdade Grande filósofo Lelê Lelê A filósofa Então é isso aí galerinha Obrigadão por acompanhar A gente aí no canal Acompanha o canal Do Marcão também Opa Chefe transdutores Lá no Youtube É Porque é assim Nos treinamentos Claro A gente passa Toda a parte teórica Parte de Prática Do treinamento Na parte de Osciloscópio Transdutores Depois vai ter O nosso treinamento De transdutores Nivaldão vai dar O treinamento Junto comigo Vamos estar juntos Sempre aí E tudo que a gente adquirir De materiais Vamos dizer Materiais técnicos Tudo que a gente conseguir montar De apostilado A gente vai passar tudo pra vocês Tá pessoal Sem esconder nenhum detalhe Aqui o nosso curso Ele é assim Focado nessa parte Pra que você aprenda Realmente Show de bola Fechou Então Tamo junto É isso aí Não esqueça de Se inscrever no canal Do Marcos Chese Do Horágio Tamo junto Sempre Valeu Um forte abraço Tchau Fui